Opa, chegando mais um quiz MPP, se você não sabe, toda segunda tem a questão, na terça tem a solução 3 e 15, quarta tem a questão do quiz e quinta tem 3 e 15 a solução e agora o quiz vai para tanto o YouTube quanto para o Instagram. Então não perca esse horário, vai estar disponível para vocês. Agora vamos lá, o quiz de hoje é um quiz de negações para a prova da PF. Prova chegando, inclusive hoje, nesta quinta-feira, 4 de março de 2021, vai rolar à noite, às 8h30, a correção da prova de agente da PF de raciocínio lógico de 2018. Então não perca, vai ser no nosso canal no YouTube, já deixa anotado aí e não perde, valeu? Tamo junto e agora vamos lá ver o que a questão quer. Pessoal, sempre você vai começar usando o método 250. Mas Renato, o que é o método 250? O método 250 é uma das técnicas do método MPP para você aprender matemática. É a primeira técnica, que é onde você aprende a interpretar as questões. Então vamos lá, lendo. Ó, considere a seguinte proposição. Se Paulo, ó, fica ligado, isso daqui é um conectivo lógico. Se Paulo não foi ao banco, então um dos conectivos lógicos que existe, né, é o C então. Então, o que acontece? Se o C aparece na frente, automaticamente o então está atrás, tá? Se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Júlio, é o seguinte. A negação, opa, ó o método 250 aí, já interpretei que o problema quer negação do C então. Da referida proposição, pode ser expressa pela proposição. Paulo não foi ao banco e, foca no conectivo, ele não está sem dinheiro. E você? Meu Deus do céu, Renato. Como é que eu vou fazer para negar o C então? Primeira coisa, galera. Foca nessa missão aqui, ó. Sempre, sempre que você for negar o C então, você vai usar o mané. Para negar o C então, você usa o mané. Renato, eu sempre fico na dúvida se é mané ou nem má. Gente, negar o C então, a parada é mané. Como é que é? O que é o mané? Entenda isso. É mantenha da frente e nega de trás. Galera, tratando-se de SESP, fica ligado nisso daqui. Eu vou falar de SESP porque é o foco dessa questão. Cara, sempre que você nega o C então, ele vira E. Para você negar o C então, tem que mudar para o E. Então, quando você estiver diante de uma questão do SESP que tem o C então, você já vai focar se nas opções tem o E, sem se estressar. Foca se nas opções tem o E, beleza? Aqui, eu tenho o C então. Para ter a negação correta, tem que ter o E. Nas opções não, na afirmação, perdão. Se for uma prova múltipla escolha, sim. Eu tenho o C então, então tem que ter o E. Por quê? Se não tiver o E, você já muda. Já está errada a questão. Por isso que é o grande bizu é você atacar o conectivo. Cara, vou negar o C então. Tem que ter o E. Tenho o E, troco ideia com a questão. Então, não tem o E, nem troco ideia com a questão mais. Beleza? Nem troco ideia com a questão mais. Já vai estar errado. Nesse caso, tem o E. Já que tem o E, agora eu tenho que ver se ele usou o mané, que é mantém e nega. Ou seja, mantém o que está escrito na frente, aqui na frente vai manter. Vai ficar igual. E nego o que está atrás. Atrás, ele está sem dinheiro, vai ter que ficar ele. Não está sem dinheiro. Vamos ver se ficou assim. Paulo não foi ao banco. Opa, mantém, né? E ele não está sem dinheiro. Opa, negou. Negou, né? Negou. Olha o mané aí. Apareceu o mané? Sim. Então, o nosso item está certo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Família MP. Eu já estou ligado que não erra mais isso daí, beleza? Então, se você curtiu essa aula aqui, essa questão, a resolução dessa questão, bem mastigada, com bisu para você ficar de cara para o gol, deixa o teu like aqui, tá legal? Deixa o teu like e bota no comentário como essa questão te ajudou a negar o seu. Então, e tirar a tua dúvida do mané e do Neymar que eu sei que você tem, beleza? Então, bota aí no comentário, dá o teu like, compartilha com aquele amigo, marca aquela pessoa que está no Instagram. Tem condição de você marcar? Se você está no YouTube, você manda para ela. Compartilha. Então, no Instagram também pode compartilhar. Então, faça isso e tamo junto, beleza? E também, se você está aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para ter mais vídeos como esse. E hoje, às 8h, hoje, 4 de março de 2021, às 8h30, correção da prova da gente da PF. Eu quero ver geral lá, valeu? Tamo junto, para cima deles. Compartilha. Até a próxima aí. E lembra que o MPP não para. Semana que vem tem mais coisa. Tamo junto, para cima deles. Valeu, galera.